Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstancias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bala perdida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto